Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Rock e no vídeo de hoje eu vou apresentar essa belezinha pra vocês, o mouse V551 da Viper Patriot. Essa belezinha me impressionou demais e vocês vão conferir tudo sobre ele a partir de agora pelo unboxing. Então vamos mostrando pra vocês a caixinha, que é bem compacta, muito bonitinha. Esse mouse é o mouse intermediário da marca, então nessa lateral nós vemos aí a história da Viper, como ela nasceu e desde quando está presente no mercado. Na parte de trás temos as redes sociais da Viper Patriot e a informação de que ele tem 2 anos de garantia, assim como todos os produtos periféricos da marca. Aí vocês estão vendo também as especificações em diversas línguas, ao qual eu deixei frisado aí na tela pra vocês, em português pra vocês não terem dúvidas aí das informações. Nessa outra lateral da caixa nós vemos algumas informações sobre como o DPI e também sobre o sensor ótico Pixart, além de que ele é um mouse completamente customizável e vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas sem delongas, já rompemos o lacre, é só deslizar a caixinha pra cima e vocês já veem esse mouse muito bem condicionado, muito seguro essa caixinha e eu me impressionei com isso. Como vocês veem, é só você puxar pra cima. Temos acesso então ao seu adesivo que é muito bonitinho e acompanha todos os periféricos, assim como também esse manualzinho, contendo aí algumas informações como como plugar, o que é muito fácil e prático. É só plugar o USB que já funciona e o site aí pra você baixar o seu software que também está aqui linkado na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. E mais uma vez reforço que se você se interessar por esse mouse e o link de compra dele tá aqui na descrição do vídeo. É só terminar o review e já conferir ali o link e adquirir o seu lá na Amazon e até 12x100 juros. Aí já vocês podem ver como ele é muito bem condicionado, tem as espuminhas ao redor aí da caixinha e eu achei sensacional. Já agora com relação ao mouse de fato, temos a conexão USB dourada, revestimento do cabo com nylon trançado completamente preto, deixando ele bem discreto e a sua conexão aí já na parte superior no corpo do mouse. A parte de baixo achei incrível, muito bonitinho também. Agora sim pra parte dessa lateral direita do mouse, ela é completamente lisa e em plástico. Agora na parte de baixo, como vocês veem onde eu estou apontando, mais brilhante, é por onde vai percorrer todo o LED e também aí nesse dissipador no logo da Viper, tá? Então vai ter o LED aí como vocês viram no início do vídeo. Na lateral esquerda ele tem esse grip emborrachado, o qual é muito bem emborrachado por sinal. Já quanto aos botões, eles são muito firmes, clique muito positivo, não só nesses laterais como todos. E aí nessa lateral esses dois pontinhos de LED são a identificação do profile ao qual você está utilizando, que daqui a pouquinho eu já vou falar mais adiante. Inclusive esse botãozinho M é ao qual muda o profile, que você já vai entender daqui a pouquinho. Como vocês veem, ele tem um botão extra aí na lateral esquerda do mouse, o qual já na parte de software é totalmente configurável e você pode utilizar da forma que quiser. Tem muitas opções nesse software, é muito facinho de você estar alterando e configurando da forma que você quiser, trazendo diversas funções e atalhos, assim como também a função Sniper, ao qual eu gosto demais. Podendo variar o DPI de 50 até 12 mil, o que é incrível para mim que trabalho com edição e gosto muito de utilizar a função Sniper. Agora com relação ao profile que eu disse para vocês, são 5 perfis que você pode configurar e alterar de forma muito fácil e prática, apenas apertando na parte superior do mouse. Agora com relação ao sensor, a gente pode ajustar ele em 4 opções pré-configuradas de DPI, chegando de 50 até 12 mil. Então é só você clicar com o mouse na parte superior, ali abaixo do botãozinho M, que já está pré-configurado assim, e você consegue alterar nessas 4 opções de DPI. E agora na última parte a gente tem algumas opçõezinhas, assim como o Pulling Rate, que pode ser configurado de 125 até 1000. E nessa parte que está um círculo aí com efeito croma, é onde você altera o LED, que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. A primeira opção dele é esse efeito Wave, ao qual ele percorre para o lado esquerdo, e tem a outra opção que você percorre para o lado direito, então só vai mudar essa direção. Temos a terceira opção também, que é essa daí, que está uma mesclagem de cores meio confusa, eu confesso. E depois temos outro efeito, que fica aí a transição de várias cores, de todas as cores por sinal, ao qual já me agrada. E por último, a gente tem a opção aí de estar deixando cada LED disponível no mouse, aí a cor que você desejar. Eu, devagarzinho, fui selecionando as opções aí, deixando tudo em azul, e só o logo da Viper que não altera a cor, tá bom? Então ele sempre vai ficar vermelhinho mesmo. No mais, ali, seja na parte de baixo, como na parte ali do scroll do mouse, você consegue alterar a cor que quiser. E agora eu vou falando um pouquinho da minha experiência. Então, conforto, mouse no estilo que eu gosto, pegada muito boa, e seus grips laterais em borracha seguram muito bem a mão. O seu peso me agradou bastante, e é bem semelhante ao modelo V530. Agora, com relação a sua construção, é muito bem feito, e ele mescla muito bem, de forma bem harmoniosa, entre o preto fosco e o preto brilhante, em sua estrutura plástica. Sendo na parte fosca, aquela pintura aqui é um pouquinho mais emborrachada, dá uma aderência maior na mão, na pegada. Mas o ponto negativo é que fica um pouquinho de mancha de oleosidade muito fácil, pra mim, principalmente, que sou muito as mãos. E no resumo geral, esse aqui já é um mouse que custa um pouquinho mais, né, do que a gente tá habituado, aí já é um pouquinho mais premium. Ainda que seja o modelo intermediário da marca, custando aí na faixa de 280. Mas, ainda assim, ele entrega uma qualidade que, com certeza, você vai satisfazer, e vai sentir que está com um produto premium. Além de que, como eu disse anteriormente, ele conta com dois anos de garantia. O que te dá uma tranquilidade muito grande, que dando defeito, você vai receber outro da marca, e pronto. Então, esse é um dos grandes diferenciais da Viper, o qual é difícil de encontrar outra marca que bata nesse quesito. Mais uma vez, reforço, que se você gostou, o link de compra tá na descrição do vídeo. Assim como, também, todos os outros periféricos, eu tô deixando aí o link, pra ficar mais fácil pra vocês conhecerem. Muito obrigado, então, a todos vocês. Se você gostou, peço muito que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo. Nós temos vídeos toda terça e quinta, sempre ao meio-dia, e eu espero vocês. Fiquem com Deus, então. Um abraço e fui!